Oi gente, eu juro pra vocês que eu quero articular uma agenda progressista e dizer coisas boas. Vou tentar fazer isso até nesse vídeo, mas a gente tem que falar das notícias ruins também, porque nem só de flores vive a humanidade, a verdade é que o desmatamento na Amazônia em julho cresceu 278%. O pessoal de Bolsonaro estava reclamando que o dado de 88% seria muito exagerado, sensacionalista, e depois eles disseram que era falso. Bem, o que será que eles vão dizer desse agora, de julho? E eu rio ao mesmo tempo que eu lamento, porque eu sei que o desmatamento está aumentando por causa, em grande medida, de uma autorização implícita do bolsonarismo, que esse tipo de atividade pode acontecer, e é o futuro da própria humanidade que está em jogo. Então, é um certo riso nervoso e trágico, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade para o campo progressista retomar de forma central a questão ambiental, a questão climática, como a questão central do nosso campo. E utilizar ela para criticar duramente o governo Bolsonaro. Assim como criticar duramente sua incapacidade de reconhecer as evidências da realidade. Duas coisas muito importantes, gente. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais, e quem sabe, se vocês quiserem, se tornem apoiadores. Quem não pode ser apoiador, divulga nas suas redes sociais, ajuda a gente de outras formas. Tem muitas formas de ajudar o canal. E quem quiser, se torna apoiador. Bem, o desmatamento na Amazônia, em julho desse ano, teve um crescimento de, pasmem, 278% em relação ao mesmo mês no ano passado. Os dados são do DETER, Detecção do Desmatamento em Tempo Real, Sistema do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que visa ajudar o IBAMA a combater o desmatamento. Aparentemente, o indicado militar ainda não assumiu, porque quando ele assumiu, eu acho que ou esses dados vão mudar, ou vão parar de divulgar. Isso aí vai ser censurado, tá na cara. Em junho desse ano, o DETER apontou crescimento de 88% no desmatamento em relação a junho de 2018. E aí, na reportagem que eu vou colocar no comentário fixado, tem imagens de visualização do desmatamento acumulado na Amazônia. Vocês podem dar uma olhada lá nas imagens. Os dados do DETER, que mostram o crescimento da destruição na Amazônia, abriram uma crise entre o INPE e o presidente Jair Bolsonaro, que combinou com a exoneração na última sexta do diretor do Instituto, vocês sabem quem é, o Ricardo Galvão. Bolsonaro chegou a falar que Galvão poderia estar... ... ... ... ... No serviço de alguma ONG, Galvão defendeu os dados de desmatamento do Instituto e respondeu aos ataques pessoais de Bolsonaro. Ele, Bolsonaro, tem um comportamento como se estivesse em Botequim, disse Galvão no dia 20 de julho. O governo Bolsonaro continuou a atacar os dados do INPE, e Carlos Salles, o ministro do Meio Ambiente, e Marcos Pontes, se manifestaram contra a informação do desmatamento produzidos pelo INPE. Na segunda, Bolsonaro afirmou, olha só o que o presidente afirmou, que maus brasileiros divulgaram números mentirosos sobre o desmatamento na floresta amazônica. Só tem um problema, Bolsonaro. Esses números são basados em evidências que foram comprovados por instituições como a revista Nature, a NASA, e instituições aeroespaciais da Europa. Assim, o Brasil vive no mundo, tem outros países que têm satélites, os dados podem ser comparados. Será que eles conseguiram acompanhar? Existe a possibilidade de comparação dos dados. Checagem. Pontes, também na segunda, anunciou o militar D'Arcton Policarpo Damião. Olha o nome da figura. Parece um cara do século XIX. Esse nome não parece atual. Para a direção interina do INPE. E eu acho que ele não assumiu ainda, porque se ele já tivesse assumido, esse dado de 278% não teria sido anunciado. Eu imagino, né? Eu imagino que ele não teria sido anunciado. Enquanto isso, Alexandria Ocasio-Cortez, lá nos Estados Unidos, está propondo o Green New Deal. O novo acordo verde. O New Deal verde. Para quem não sabe, o New Deal, foi a grande proposta do Franklin Delano Roosevelt para a retomada do crescimento após o crash da Bolsa, não é? E o New Deal foi fundamental para esse fim. E a proposta de um novo New Deal verde é basicamente um amplo investimento estatal em tecnologias renováveis. Claro que tem especificidade da proposta da Alexandria Ocasio-Cortez, mas fundamentalmente seria isso, né? Fundamentalmente seria um amplo investimento para a ampliação da utilização de fontes de energia renovável e se caminhar na direção da sustentabilidade ecológica, ambiental e tudo mais. E enquanto lá nos Estados Unidos existe essa força progressista defendendo isso, nós precisamos das nossas forças progressistas, eu estou torcendo para que Flávio Dino, Ciro Gomes, Haddad, Guilherme Boulos, Luiz Arundina, enfim, e partidos políticos, seja o PDT, seja o PT, seja o PSOL, sejam qualquer partidos políticos do campo progressista, o PSB, que tem uma ala meio complicada ali dentro do PSB, mas enfim, todos esses partidos, eles possam apostar, realmente apostar, na construção de um projeto de desenvolvimento do país, com investimento em tecnologias renováveis, para que a causa ambiental seja uma causa fundamentalmente nossa. Ela já é, de certa forma, mas eu acho que a gente precisa de um projeto amplo que defenda isso enquanto uma visão de país, uma visão de industrialização do país, até para criar um contraste com o bolsonarismo, um bolsonarismo que nega dados do desmatamento, um bolsonarismo que ameaçou sair do acordo de Paris, que nem de longe é suficiente para que seria necessário para combater os efeitos do aquecimento global, um bolsonarismo que indica para o meio ambiente uma figura como o Ricardo Salles, que, poxa, Ricardo Salles como diz o Pirula, é um psicopata, exibe todos os traços da psicopatia, da falta de consideração emocional e humana, mas isso diz o Pirula. Mas, o Ricardo Salles, mais objetivamente, foi aquela pessoa que disse onde Ciro Gomes estava para que um monte de gente do Indireita Brasil fosse perturbar ele no restaurante para ver se ele fazia alguma coisa, quer dizer, identificou a localização de uma pessoa e mandou outras para perturbá-la, para até agredi-la, potencialmente agredir, nem que seja verbalmente. Então, esse é o tipo de pessoa indicada pelo bolsonarismo. Então, é fundamental que a esquerda não simplesmente se limite a criticar o bolsonarismo, a identificar esses elementos negativos do bolsonarismo na questão da política ambiental. Não, isso não é suficiente. É necessário, como estou fazendo nesse vídeo, por exemplo, esse crescimento do desmatamento é obviamente conectado com a eleição do Bolsonaro, porque a eleição do Bolsonaro empoderou aqueles que realizam o desmatamento dizendo, olha, o Bolsonaro é nosso aliado, ele não vai querer nos reprimir. Então, vamos fazer mais, vamos desmatar mais, nós não estamos nem aí. A correlação entre as duas coisas é muito evidente. Agora, a esquerda, embora tenha que fazer isso, como eu estou fazendo nesse vídeo, ela também precisa criar, como Alexandria Ocasio-Cortez fez nos Estados Unidos, um projeto, uma proposta de transformação na direção de uma economia mais sustentável e de uma forma de exploração da Amazônia que não destrua a Amazônia, mas que permita que a Amazônia seja explorada de uma forma responsável e para o bem da nossa população e para o bem da humanidade, quer dizer, é fundamental a articulação disso. E, infelizmente, fora algumas organizações e alguns grupos, aí sim ONGs, viu, Bolsonaro, que têm feito um pouco isso, eu sinto uma certa carência nos partidos de esquerda e no campo progressista em relação a esse tema. E eu espero que se algum deles assistir esse vídeo, eles comecem a dizer, olha, a gente precisa formular essa agenda e criar uma agenda mínima em relação à questão ambiental para criar um elemento de contraste com o governo Bolsonaro e, com isso, seduzir boa parte da população, porque a preocupação ambiental é uma preocupação que hoje boa parte da população tem e a população que se preocupa com as gerações vindouras se preocupa com isso. Se preocupa com o fato de que se nós desmatarmos 25 a 30% da Amazônia pode chegar num ponto de ela não ter condições de se recuperar enquanto ecossistema. Então, nós precisamos falar essa linguagem também porque lutar por um desenvolvimento sustentável é lutar também por igualdade é lutar também por justiça social é também lutar por direitos sociais porque direitos das gerações vindouras os chamados direitos da quarta geração ou seria terceira mas os direitos das gerações vindouras fazem parte dos direitos de cidadania fundamentais que devem ser defendidos em uma plataforma progressista e eu torço então e estou defendendo aqui e vocês sabem mais ou menos o que eu estou defendendo mas eu fiz um esboço de programa de governo lá na época das eleições caracterizando mais ou menos o que eu estava querendo dizer e espero que a gente tenha essa concepção de criticar o bolsonarismo mas de propor alternativas dentro do nosso campo fazer isso é fundamental para pensar para raciocinar e para ter um grau de objetividade de lidar com a realidade isso é fundamental para a gente se fortalecer nesse processo enfim era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto se o Bolsonaro estava chateado com 88% o Determen mandou 278% para ele para largar de ser besta e ficar questionando os dados que podem vir dados piores e se você gosta do que eu faço se inscreva dê um like compartilhe se inscreva nas nossas outras redes sociais ou no nosso apoia-se links vão estar no comentário fixado no início dos comentários um abração gente e até o próximo vídeo tchau tchau